O repórter Celito Esteves vai contar agora a história de um motoqueiro irresponsável que achou um jeito perigoso de divulgar o próprio negócio. Está pronto o equipamento para mais um dia de gravação? O canal aqui é original, não tem entradinha, não tem vinhetinha, mas tem trilha sonora. Da moto que ele usa para se arriscar em São Paulo, com manobras ousadas e fora da lei. Um racha com uma Ferrari, por exemplo. Esse é apenas um entre mais de 500 vídeos que ele já lançou na internet. Kleber Atala é o nome do motociclista de 51 anos que aceitou conversar com nossa equipe. Claro que você tem a noção de que você, para uns, é mau exemplo. Claro, mas eu friso isso, o meu modo de pilotagem não é para ser seguido. Eu estou fazendo isso porque eu sou escutado. Porque se eu andar 30 por hora atrás dos outros, quem vai ver meu vídeo? E a velocidade chama a atenção mesmo. Com mais de 7 milhões de acessos em um ano, a imprudência virou um negócio. Todo mundo, pô, que escapamento é esse? Que escapamento é esse? Aí montei um negócio. Um site para revender peças. A propaganda está na mão direita. Eu abracei, né? Não sou um brasileiro. Orgulhoso por driblar a fiscalização e escapar das multas. A gente sabe onde estão os radares também, né? Mas até quando? O bagulho faz de gerar a senha em 3.5. Mesmo que ele pouco apareça em fotos de radar, especialistas em trânsito acreditam que se trata, sim, de um caso grave. E defendem que Kleber seja intimado por autoridades para prestar esclarecimentos sobre os vídeos. Tem muita gente assistindo aquilo que ele está fazendo e não é por aí. Eu acho que a gente tem que dar bons exemplos. Eles vão tentar me pegar de alguma forma. Então, quer dizer, para nós... Tem noção disso. Tem noção disso. Então, quer dizer, vai depender de mim se pega ou não. O que falta é a noção do perigo. Em um país onde morrem por ano 60 mil pessoas no trânsito. Difícil aceitar a ideia de uma propaganda tão arriscada como essa. O que é mais diversão que isso, velho? Vamos fazer aí melhor ainda. É eu mesmo. Ah, tá filmando. Lógico que vai. Beleza, molecada? Vocês estão de onde? Oswaldo Cruz. E aí, legal. Parabéns, molecada. Ó, hoje 7h10 no SBT. Vai ter um jornal lá. Acabei de gravar a entrevista. Certo? Quer um cartãozinho? É, vamos parar aqui nessa porra e fazer festa, mano. É! Falou, molecada. Obrigado, obrigado. Fica com Deus. E vamos estudar, certo? Certo, mano? Falou, molecada. Eu vou continuar por causa de vocês, mano. Certo? Vai lá, vai lá, vai lá. Caralho, velho! Desculpa. É isso aí que eu queria mostrar pra vocês, seus filhos das putas. Querem o mal da gente. É isso aí. Certo? O reconhecimento dessa molecada aí, sadia. Saudável, sem maldade, que esses filhos das putas têm. Molequeada, obrigado por tudo. Eu sou um homem diferente por causa de vocês. Desculpa. Obrigado, obrigado. Obrigado.